O Partituras de hoje apresenta o recital do pianista José Carlos Vasconcelos, em homenagem aos 170 anos da morte de Frederic Chopin. O músico carioca é familiarizado com a obra do compositor polonês desde seu início dos estudos no instrumento, sendo assim sua grande referência. O Partituras está no ar! 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 Eu procurei fazer para esse concerto de hoje um repertório que mostrasse um pouco que como que fosse uma espécie de um retrato do que foi Chopin. Chopin deixou a Polônia cedo, muito jovem, para nunca mais voltar. Ele foi para Paris, fixou-se em Paris, mas acontece que, embora ele tenha deixado a Polônia, ele fisicamente e espiritualmente, eu diria até eticamente, ele foi um compositor polonês até a medula, até morrer. Ele sempre teve essa preocupação de retratar a Polônia, homenagear a Polônia nas obras dele, não só nas obras mais populares. Música 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 12, onde eu vejo muito desse espírito. É um espírito que se revela até no famoso episódio da morte de Chopin, já que são 170 anos da morte dele esse ano, falar de morte é sempre um troço meio funesto, mas eu acho que é um episódio muito bonito. Chopin, como vocês sabem, ele deixou por escrito que quando ele morresse, ele queria que o coração dele fosse levado para a Polônia. Ele está enterrado em Paris, mas a vontade dele se cumpriu. De fato, retiraram o coração dele e levaram, e o coração dele está até hoje lá, no altar de uma igreja na Polônia, a igreja da Santa Cruz, famosa, até ponto turístico, as pessoas vão lá para ver o altar onde está o coração conservado num pote de conhaque, não sei se conhaque ou outra bebida, até hoje o coração dele está lá. Então, isso é um episódio, embora ligado à morte, não sei o quê, mas é um episódio que eu acho muito emblemático do espírito da obra de Chopin e dessa ligação profunda dele com a Polônia, que eu acho importante destacar. Além do nacionalismo, dois noturnos, inclusive o noturno mais querido de todos, o Op. 9, nº 2. Como eu digo, eu acho importante também que o público ouça num recital como esse, obras com as quais ele já está familiarizado, isso ajuda também a criar o gosto, a criar o vínculo afetivo com a música clássica. E a terceira balada, que é uma grande obra, aí a balada já está dentro do espírito também um pouco dos esquersos e de outras obras de maior dimensão dele, em que ele se revela um visionário. E a terceira balada já está dentro do espírito do espírito do espírito do espírito do espírito do espírito do espírito. E a terceira balada já está dentro do espírito do espírito. E a terceira balada já está dentro do espírito do espírito do espírito do espírito. E a terceira balada já está dentro do espírito 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 do espí Amém. 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 Eu vou tocar duas mazurcas. As mazurcas são danças populares. É polonês, Chopin fez inúmeras, muitas. Então acho que Chopin foi um dos grandes compositores da história da música, com o compositor que se dedicou quase que exclusivamente à obra para piano, ele tem pouquíssima coisa para outras formações, e quando a gente pensa em piano, a gente pensa em Chopin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501